Galerinha do meu canal, boa noite, eu sou Camila Caprio, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um lookinho fácil pra festa de Halloween que eu fiz pra minha menina. Levanta aí, Rebeca. Aqui foi um bórezinho, uma saia. Dá pra você mandar fazer esse tulizinho, tipo um tulizinho. Aí, eu fiz o chapéuzinho, senta minha filha. Fiz o chapéuzinho. De tiara. Esse aqui é o resultado, como foi que ficou a fantasia dela. De bruxinha do Halloween. A maquiagem. Esse foi o resultado da fantasia dela todinha. Espero que vocês gostem aí. A filha de vocês foi pra alguma festinha. Esse foi o resultado. Ainda veio uma vassourazinha aqui, ó. Cabo de vassoura comum. E essas vassouras de palha antiga. Aí, esse ficou o look da festinha que ela vai de Halloween. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera.